Fazer o carnaval, antes de que hoje, hoje sou felicidade Sou a voz do amor e da paixão, da paixão Vou vestir o coração desta cidade E moça, é o que eu vou me levar Eu vou, retrato de decisão eu sou Na luz da liberdade, a onda do carnaval No balanço desse mar, sou índio, sou raça Na voz de manzada, sua folia Eu vou, sou índio, sou raça Na voz de manzada, sua folia Eu vou, retrato de arte, a arte, o canto, a poesia Foi o sonho que mostrou a tradição Tenho o perfil do brasileiro, o leque madeiro A nossa razão, sobe minhas veias, vejo o rio A força desse povo que é raio Vou, brilhar, de alegria, todo dia tinha de ser febrou A nossa razão, sobe minhas veias, vejo o que é raça A nossa razão, sobe minhas veias, vejo o que é raça A nossa razão, sobe minhas veias, vejo o que é raça O motorismo, o motorismo, o carnaval Hoje, hoje sou felicidade Sou amor, do amor e da paixão Da paixão Vou vestir o coração dessa cidade E emoção Eu vou lá, vou me levar Eu vou, retrato desse céu eu sou Na noite a lhe pensar A onda de uma paz Chegou ao avance Esse bar, chorinho, sorrácia Tem o po' de morcada, sua folia Eu vou, chorinho, sorrácia Tem o po' de morcada, sua folia Eu confiaste, a arte, cantou a poesia Um sonho que mudou a tradição Um beijo no gasteiro, um beijo no gasteiro A voz da nação